Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão. Quero, obviamente, em primeiro lugar, agradecer o facto de a Sra. Presidente da ANACOM nos ter convidado, a mim e ao meu colega Pedro Santos Guerreiro, para moderar este último painel desta conferência sobre a regulação do novo ecossistema digital. Este painel, o tema é Players e modelos de negócios novos, como será o setor das telecomunicações no futuro. E, portanto, teremos seguramente uma conferência em 2020, exatamente para tentar confirmar se o que vai ser dito hoje aqui vai corresponder ao que acontece dentro de alguns anos. Para isso, temos, obviamente, o painel, peço desculpa aos outros painéis, mas este é o painel dos painéis, já que estão aqui os presidentes dos principais operadores de telecomunicações em Portugal. Paulo Neves, Presidente Executivo da MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia. Miguel Almeida, que é o CEO da Novas Comunicações. Mário Vaz, que é o CEO da Vodafone Portugal Comunicações Pessoais. E, finalmente, João Couto, Diretor-Geral da Microsoft Portugal. É o ano para o qual estão previstas já uma série de alterações. Até lá vamos ter alterações regulatórias, o Digital Single Market Strategy. E vamos ter alterações que decorrem da inovação e do investimento que decorra ou não em torno dessa inovação. Estamos a falar do 5G, da Internet das Coisas, do Big Data, do Cloud Computing, enfim, todas aquelas palavras que vocês tantas vezes usam. E a pergunta é, qual é, então, a evolução do modelo de negócio que se prevê para a vossa organização, nomeadamente. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à NACOM o convite, em particular à professora Fátima Barros. O pergulho é este ano. Não sei se há algum engenheiro na sala. Eu não sou. Não se está a ouvir ou está? Agora não se está a ouvir. Não se está a ouvir. Então, enquanto se troca... Censura, censura. Enquanto se corrige esse problema, que suponho que alguém vai tratar... É, isto é um momento histórico. É algo que nós, na volta da fonte, estamos habitados a fazer. Muito bem. Um belo exemplo de cooperação. Pelo menos ouviu-se eu a desejar cumprimentar todos os presentes, espero. Bom, em relação a 2020 e a evolução do modelo de negócio, antes de mais, devo dizer que já tenho anos suficientes desta indústria para ter aprendido que aquilo que se espera em relação ao ritmo de evolução é sempre diferente daquilo que acontece e, normalmente, a evolução é mais lente. E, portanto, não imagino que esses nomes caros todos que o Pedro referiu vejam todos, tenham todos um impacto significativo no modelo de negócio dos operadores até 2020. Em segundo lugar, parece-me que a palavra-chave será a evolução e não revolução. Neste sentido, eu penso que as tendências que vão marcar a evolução do setor até 2020 já estão cá todas. E, portanto, o que vamos ver é um aprofundar de coisas que hoje já estão presentes na vida dos operadores e na vida dos clientes dos operadores. Portanto, não creio que seja uma enorme revolução. Depois, em relação ao modelo de negócio e às implicações concretas para um operador como a nós, eu penso que os operadores têm vindo a evoluir ao longo dos anos e continuarão a evoluir. Acho que o essencial não se altera. E o que é que é o essencial na minha perspectiva? Em primeiro lugar, seja qual for o futuro, parece-me inequívoco que a necessidade por conectividade e conectividade de qualidade estará lá. Penso que esse é um facto que ninguém contesta e essa conectividade só é possível de ser oferecida pelos operadores. Em segundo lugar, a inovação. A forma de estar sempre a acompanhar não só a evolução tecnológica, mas também a evolução de modelos de negócios de outros players na nossa cadeia de valor ou ao lado da nossa cadeia de valor, a ir inovando e dessa forma nós próprios evoluirmos em linha com aquilo que são as disponibilidades tecnológicas e as necessidades dos consumidores. E nesse particular, nós temos feito historicamente uma grande aposta em inovação. Estamos a reforçá-la. Ainda recentemente lançamos a nossa inovação, que tem como principal objetivo esse mesmo, antecipar e responder àquilo que é a evolução dos modelos de negócio e a evolução das telecomunicações e do mundo digital. E portanto, também aí não vejo que tenha um impacto muito significativo naquilo que será o modelo de negócio de um operador em 2020. Pois, obviamente, há coisas que são diferentes, há players que aparecem e desaparecem. Penso que os operadores vão começar a entrar horizontalmente em áreas onde não entravam no passado ou começaram a entrar timidamente, mas que essa revolução digital e esses nomes todos, Big Data e OT e essas coisas todas, abrem oportunidades para os operadores. No caso da nós, estamos a preparar para explorar essas oportunidades. E portanto, há muita coisa que vai mudar. Eu espero que o 5G não veja a luz de antes de 2020. Há muita coisa que vai mudar, mas não penso que seja de todo uma revolução e será mais uma evolução na continuidade. Já agora, porquê? Porquê é que não quer antes de 2020 o 5G? Não quer que veja a luz do dia? Não, eu acho que tenho todo o gosto que o 5G apareça. Agora, se o 5G for... Primeiro, é preciso ter em conta as necessidades efetivas dos consumidores, sejam eles particulares ou empresariais, e tenho sérias dúvidas que haja uma necessidade em Portugal do 5G. Segundo, e portanto esse para mim é o ponto fundamental, e não havendo, seremos empurrados para o 5G, provavelmente pelos nossos queridos parceiros de negócios e fornecedores de tecnologia, e provavelmente também, infelizmente, pelo Estado, que vê sempre nestas coisas uma oportunidade de gerar receitas adicionais. Não creio aqui só crescente valor nem para o consumidor de todo, e certamente não para os operadores. Mário Vaz, vai ser revista à diretiva das telecomunicações para entrar em vigor em 2020. Para o seu modelo de negócio, espera que esta revisão da diretiva das telecomunicações venha, enfim, flexibilizar a atuação da sua empresa e dos operadores, ou pelo contrário, acha que vão aparecer novas restrições, novas dificuldades? Eu espero... Antes de mais, uma boa tarde a todos. Mas também queria agradecer aqui à ANACOM e na figura da professora Fátima Barros, esta oportunidade me foi concedida para estar aqui hoje a falar deste... a falar de 2020. É melhor falar de 2020 porque, enfim, tal como o Miguel, também já aprendi o suficiente para dizer que aquilo que prevemos sobre 2020, ou acontece em 2018, ou acontecerá em 2025, mas alguma coisa será diferente em 2020. Mas que é... este aspecto da regulação vai ser essencial para a definição do modelo do negócio dos operadores de telecomunicações. Porque se é verdade, e isso ninguém questiona, da relevância das telecomunicações e a relevância da conectividade no futuro, também é verdade de que o que está em causa é qual vai ser o papel dos operadores no futuro. É meramente conectividade, o famoso tubo, e aí centrar o modelo do negócio na qualidade do serviço de conectividade que é prestado ao cliente, a relação com o cliente, e jogar, quer na vertente de inovação, quer na vertente da abertura a novas áreas de negócio, essa disponibilidade para o fazer, primeiro, tem que vir da rentabilidade do próprio negócio, e segundo, tem que vir do modelo regulatório que seja equilibrado para todos os players de mercado. E o que nós assistimos... Mas podem todos os players, está a falar dos players tradicionais, ou daqueles que apareceram e que ainda não estão sujeitos de todo à regulação? A sua pergunta vai... já tem... eu tenho a resposta, quer dizer que há dois players diferentes. Os players tradicionais e aqueles, os famosos JTTs. E na verdade já não se deveria falar em antigos nem novos, porque já todos andamos cá há bastante tempo. E a regulação ainda olha para os JTTs como algo emergente. E as limitações que são colocadas aos operadores de telecomunicações determinam os modelos de negócio e a aposta futura do modelo de negócio dos operadores de telecomunicações. Um exemplo claro é... Aníbal, hoje fala-se muito, por exemplo, da oportunidade do Big Data. A verdade, nós operadores temos Big Data. O que não temos é Big Informação, porque não podemos tratar. Não podemos trabalhar essa data. Porquê? Porque estamos sujeitos a um conjunto de constrangimentos, do ponto de vista regulatório, que os JTTs não estão obrigados a isso. Basta dizer que a localização que é fundamental para inovar e prestar serviços, quando encontra aquilo que os clientes tanto apreciam e que os levam a utilizar muito as JTTs, que é o caso da customização, por exemplo, a localização por GPS não está abrangida pelas mesmas regras limitativas da privacidade que se aplica aos operadores de telecomunicações. Nós não podemos usar, para o desenvolvimento de produtos, a localização das BTSs, das antenas, porque é muito limitativa e não estou a questionar as boas razões que levaram a essa limitação, mas o nível de limitação que é imposto à localização que nós conhecemos dos nossos clientes não é aplicável àquela que os players dos JTTs conseguem obter por via do GPS. Acha que a nova diretiva vai resolver isso? Tem que resolver, necessariamente. A questão é como é que o vai resolver. Vai colocar os JTTs sob o mesmo tipo de extremo de exigência que está a ser colocado aos operadores ou são os operadores que vão ter o mesmo nível de flexibilidade dos JTTs? Eu acho que provavelmente a resposta está aqui no meio. Porque se os JTTs na Europa forem sujeitos às mesmas limitações que os operadores de telecomunicações, estamos a entregar todo esse potencial de inovação, desenvolvimento económico e da competitividade do espaço europeu a outras geografias, onde hoje é o que já hoje acontece. Hoje esses players estão localizados nos Estados Unidos e em outras geografias. E por isso, se colocarmos este extremo de regulação que é aplicado aos operadores de telecomunicações, vamos prejudicar a Europa. Se colocarmos no sentido demasiado liberal, podemos estar a colocar em causa alguns direitos fundamentais do ponto de vista dos utilizadores e dos clientes. Por isso, estará aqui alguns no meio, mas que é preciso flexibilizar as regras atuais dos operadores de telecomunicações, seguramente. Por isso, para 2020 o modelo de negócio vai depender muito daquilo que esta regulação vier agora a determinar. Por isso, é urgente que ela avance. Já vamos voltar aos JTTs. Antes disso, João Couto, concorda com esta opinião sobre a velocidade, ou a lentidão na introdução de inovações tecnológicas no próprio modelo de negócio das empresas? Bem, muito boa tarde a todos. Queria também agradecer aqui o convite da Fátima Barros e da ANECOM por estar aqui presente e agradecer também a presença de todos aqui, dos meus colegas aqui do painel. Nós temos uma visão diferente. Achamos que o ritmo de inovação que estamos a observar hoje é verdadeiramente alucinante. E, em particular, nós estamos a assistir hoje a uma revolução e não uma evolução. E aqui discordo aqui do Miguel. A uma revolução na adoção de serviços, na adoção de cloud e na disponibilização de informação em grandes volumes de informação. Hoje só dá um dado. Por exemplo, 90% de todos os dados que existem a nível mundial foram gerados nos últimos dois anos. Nós estamos em 2015 e, portanto, projetando para 2020, já vemos que há aqui um manancial de informação absolutamente astronómico que nós temos que tratar. Aliás, havia quem dissesse que nós deveríamos evitar sermos cientistas de dados, ou sermos especialistas ou cientistas de dados, mas corremos o risco, ao fazer isso, corremos o risco de estarmos todos falidos do ponto de vista analítico, porque o custo de tratar esta informação é absolutamente gigantesco. O custo de guardar e de a tratar. E o grande desafio que as empresas hoje em dia têm é como é que nós tiramos partido desta informação. Se nós olharmos um bocadinho mais para a frente e vermos aquilo que hoje em dia as empresas já estão a começar a fazer com a internet das coisas e com a possibilidade de ligar qualquer equipamento à cloud e a possibilidade de o tratar e melhorar desta forma, não só processos operacionais das empresas, mas também serviços ao cliente final. Por exemplo, qualquer cliente hoje na área da saúde que tenha uma doença tão simples como diabetes hoje em dia permite ser seguido, monitorizado remotamente através de uma pulseira normal que todos nós compramos nas nojas de desporto e pode ser acompanhado por um médico remotamente e desta forma melhorar o acompanhamento deste doente. este simples gesto, esta informação que é gerida a partir daqui é absolutamente gigantesca. Portanto, se nós olharmos para isto e projetarmos isto para tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia enquanto consumidores ou para tudo aquilo que as empresas têm do ponto de vista de processos operacionais, conseguimos antever o potencial que existe hoje em dia em torno destes chavões de big data, de analytics, de internet das coisas, que acho que vai alterar radicalmente o modelo de negócio. O que me pareceu que estava latente à resposta do Miguel Almeida era precisamente isso, era a quantidade de dados é astronómica, mas o investimento necessário para trabalhá-los também é enorme e, portanto, pode ser cedo demais para avançar com infraestruturas no momento ainda por cima em que há uma falta de disponibilidade para o investimento. É verdade, esse investimento está a ser feito. E, portanto, só para lhe dar uma ideia, a Microsoft investiu 15 mil milhões de dólares nos últimos 4 anos só em infraestrutura, não só de data centers, mas também de telecomunicações. Já agora, só uma dica aqui para os meus colegas, nós também investimos em telecomunicações, não são só os operadores. Eu sei, eu sei. Investimos todos no mesmo. E, portanto, isto tudo para lhe dizer que o investimento está a ser feito, os ganhos, e a questão sempre chave é qual é o retorno desse investimento. Nós acreditamos que os ganhos que vão se traduzir com esse investimento são absolutamente gigantescos. E a própria diretiva, o Digital Single Market, que está neste momento em discussão, ele aponta para ganhos na ordem dos mais de 400 mil milhões de euros a nível da Comissão Europeia que se poderiam alcançar em termos de incremento de esportividade, incrementos de geração de negócio das empresas. Portanto, o potencial está lá, acho que agora tudo tem a ver com a rapidez da adoção, e aí estou de acordo com os meus colegas, a rapidez da adoção tem que ver com a rapidez da adoção do mercado, mas também com o nosso papel enquanto agentes no mercado. Paulo Neves, como já foi aqui afirmado, seja evolução, seja revolução, o que é certo é que os operadores de telecomunicações, se quiserem manter no mercado, vão ter de continuar a investir, e investir fortemente. Também, como já foi dito, esse investimento exige retorno, porque senão, obviamente, as empresas terão dificuldade. Do seu ponto de vista, a tendência para o seu modelo de negócio passa por continuar, a PT continuar a fazer fortes investimentos, esperando que eles tenham esse retorno. Boa tarde a todos. Queria agradecer também à ANECON e à professora Fatima Barro por estar aqui presente. Muito obrigado. A pergunta foi, a PT tem sido, desde sempre, caracterizada pela sua capacidade de inovação e investimento. Aliás, a nossa estratégia, a sentença da nossa estratégia é em três pilares fundamentais que passam exatamente pelo que foi dito. Investimento, e anunciámos já a vontade de investir em fibra óptica e assim chegar à casa das pessoas mais facilmente. Vamos também investir na otimização da rede. Portanto, a infraestrutura é uma componente importante que tem que ser de forte investimento. A segunda componente, o segundo pilar, chama-se inovação. A PT, acho que é, inequivocamente, a empresa de comunicações em Portugal que mais tem inovado. Aliás, temos a PT Inovação e o SAP, que têm funcionado como verdadeiras fábricas de inovação. E posso dizer, até com algum orgulho, que a nossa fábrica de inovação vai ser utilizada, pela referência que tem sido, vai ser utilizada por todo o Grupo Altice. Vamos aqui falar do universo de 15 mercados, 15 países, onde vamos trabalhar em termos de inovação para responder isso. Aliás, a inovação não é nada novo para nós. Temos trabalhado muito, eu posso dar um exemplo, por exemplo, o MEL, quando foi lançado, foi um serviço inovador e contribuiu também para a alteração do modelo de negócio. Eu também concordo que não estamos aqui a falar de nenhuma revolução, estamos a falar de uma evolução. Quando nós lançámos o MEL, como a primeira plataforma convergente existente em Portugal, alterámos não só o modelo de negócio, mas a forma do cliente utilizar e ter acesso à informação, a forma de ver televisão e tudo mais. Portanto, aqui há uma inovação, claro, que continua. E essa é a aposta. Eu falei em três pilares. O terceiro pilar chama-se qualidade de serviço e a forma de otimizar a qualidade de serviço e é uma das nossas preocupações. Relativamente à evolução do modelo de negócio, evolução, nós estamos, como eu digo, há aqui uma evolução naquilo que se está a fazer e acho que passa muito por alguns dos chavões que foram aqui falados. Internet das coisas, machine to machine, a necessidade de armazenamento. Nesse campo, nós também já estamos a trabalhar e temos soluções que se calhar são soluções over the top. Posso referir, por exemplo, o Mel Music, que compete com soluções de operadores over the top, não operadores de comunicações, posso falar do Mel Cloud e a capacidade do cliente utilizar as nossas capacidades de armazenamento grandes. Realmente é verdade, o aumento, a necessidade de dados tem sido exponencial. Em cada dois anos duplica os dados que existem no mundo. Portanto, se for pensar, daí os tais 90% de dados que não existiam há dois anos atrás. E, portanto, também aí temos resposta para a evolução. Portanto, nós estamos, em termos de serviço ao cliente, que queremos servir, falei do Mel Cloud, do Mel Music, no fundo, over the top. Eu acho que é que isso que é o fundamental, se calhar, é... O que eu lhe perguntava era, esteve a falar dessa necessidade de capacidade de armazenamento de dados e, se quer dizer, que vai haver uma aposta no Centro de Dados da Covilhã? O Centro de Dados da Covilhã é, para nós, como eu disse, é para nós um dos elementos fundamentais para permitir esta evolução. porque, se a capacidade ou se as necessidades de dados são cada vez maiores para as empresas e tendem atenção, digamos, as características, se calhar, únicas no país e, se calhar, na Europa, daquilo que é a capacidade de armazenamento. Não é só a capacidade de armazenamento, quando se fala em dados, então posso estar a falar na segurança de dados, na gestão dos dados que temos, na confidencialidade, no serviço. E eu diria que o Data Center da Covilhã, que referiu, é uma peça importantíssima na nossa estratégia para conseguir sempre oferecer os melhores serviços que pretendemos aos clientes. E já agora, só para meter a colherada, mas como disse, falou da PT Inovação, estar ao serviço do Grupo Altíssimo, pode ser concreto? Basicamente, o objetivo da PT Inovação tem um histórico de inovação, ou a PT tem um histórico de inovação reconhecido. Em Portugal, eu dei dois ou três exemplos daquilo que foram realmente serviços inovadores e que foram desenvolvidos. Mas vão investir na PT Inovação? Vamos investir em inovação. Eu frisei que os três pilares, um dos três pilares da nossa estratégia passa por investimento, inovação e serviço ao cliente. Portanto, estamos a investir de forma a que tenhamos cada vez mais serviços inovadores em Portugal e, como eu disse, também para o Grupo. E, portanto, não vão desinvestir? Não vamos desinvestir? Muito bem. João Couto, pegando na pergunta da época dos OTTs, portanto, os Skypes, os Whatsapps, etc., já ouvimos uma das visões, que é que depende do desenvolvimento do quadro regulatório, a forma como vai ou não ser tratada a concorrência que existe entre operadores regulados e não regulados. Qual é a sua opinião? Até porque tem um ponto de vista provavelmente diferente, a partir de Microsoft. De que forma é que, qual é que pode ser o impacto que esta regulação e esta relação entre a concorrência pode ter, nomeadamente nas parcerias que hoje têm com operadores de telecomunicações? Muito bem. Bom, primeiro, eu gostava de te referir que nós não somos um operador de comunicações. Nós não nos vemos como um operador de comunicações. Mas também investem em comunicações. É um negócio. Disse aí que também investem. Investimos, investimos enquanto infraestrutura para ligar os nossos data centers a nível mundial, para conseguimos prestar serviços de cloud, a que os clientes consigam ter acesso aos nossos serviços em qualquer altura, em qualquer ponto do mundo. Mas nós, o que vemos, e fundamentalmente no Skype, é uma ferramenta de colaboração. É uma ferramenta de colaboração que permite aos utilizadores de uma empresa colaborarem entre si, organizarem videoconferências, organizarem partilha de documentos, organizarem a possibilidade de perceber se as pessoas estão disponíveis ou não estão disponíveis para entrar rapidamente numa conversa. E a conversa pode ser tão simples como um e-mail, pode ser tão simples como um texto que se troca, ou pode ser tão simples como um documento que é partilhado. E, portanto, vemos o Skype como muito mais como uma ferramenta de colaboração e de produtividade do que como uma simples ferramenta, simples entre aspas, de comunicações eletrónicas. Sim, também é possível fazer comunicações eletrónicas com o Skype, e é algo que também temos promovido com os operadores, com o apoio dos operadores, a ligação dessa própria ferramenta também à rede pública, para que os nossos clientes de Skype for Business possam estabelecer comunicações usando de forma completamente transparente o seu tablet, o seu PC, o seu smartphone, ou até o seu próprio telefone fixo, se assim o desejarem, de uma forma completamente transparente. E, portanto, cada vez que eles redirecionam para a rede pública, estão a utilizar e utilizam a rede dos operadores de comunicações. Mas eu acho que este é um ponto importante. Nós não nos vemos como concorrentes dos operadores de comunicações, vemos-nos como um parceiro fundamental dos operadores de comunicações. Então, deixe-me perguntar ao contrário, porque duvido que a visão se agresse. Miguel Almeida, como é que vê esta relação, ou esta concorrência com operadores não regulados? E tendo aqui, estando nós, numa conferência da Anacom, qual é a mensagem que gostava de passar sobre isso? Nem lhe chamaria concorrência, porque é algo absolutamente assimétrico, porque estes operadores, não quero focar no tema concreto da Microsoft e dos seus produtos, por uma questão de consideração pelo João Couto, mas a verdade é que há uma assimetria total, porque estamos a falar de operadores famosos OTT, que prestam os serviços, na prática, equivalentes aos que nós prestamos, não estão sujeitos à quantidade de taxas que nós estamos, aos impostos que nós estamos e, essencialmente, à regulação que nós estamos. Todos nós sabemos, há provavelmente muitos iPhones na sala, a Apple está hoje a registrar a localização de todos aqueles que têm um iPhone, está a guardá-lo, está a armazenar e a tratá-lo para vários efeitos, e como disse o Mário, nós não podemos fazer isso, nem sequer 5 minutos. E, portanto, há aqui uma assimetria total, inaceitável, e, portanto, a regulação na Europa trata deste problema. Eu estou de acordo, provavelmente é meio de caminho, mas a situação que vivemos hoje é algo absolutamente assimétrico, porque isso não é concorrência. Concorrência é uma coisa como um jogo, tem que haver regras iguais para todos. Não é o caso, não é? Mário, como é que vão ser feitos os investimentos em fibra, que são seguramente necessários no país? Esses investimentos exigem, obviamente, retorno. Não há aqui o risco de esses investimentos se concentrarem, essencialmente, nas áreas mais populosas do país, e, enfim, tudo o que seja fora desses centros ficarem, de algum modo, infoscoluídos ou quase. É um problema isto, não é? Não, não pode ser um problema. Primeiro, ao nível do investimento, e ao nível do investimento que está feito, já agora, enfim, toda a gente falou em grandes níveis de investimento e níveis de inovação, e acho que o tema é apenas a base partida daquilo que vai ser o futuro, porque não há dúvida nenhuma que, até hoje, os operadores de telecomunicações têm desempenhado um papel essencial na inovação dos serviços de telecomunicações, no nível de investimento que colocam sobre as infraestruturas, e o que isso significa do nível de competitividade dos países onde atuam. Uma questão que coloca-se mais é se vai continuar a haver condições para que esse investimento se mantenha. E daí, há pouco, a minha relação entre a importância da regulação, porque é com a regulação, com a transparência e com a previsibilidade que se pode ter a perspectiva do retorno de investimento e o nível de investimento. Assim sendo, os investimentos continuados de fibra vão depender da rentabilidade desparada. E é evidente que o nível de investimento exigido do ponto de vista de infraestruturas de fibra tem que ter subjacente o modelo económico do retorno que justifique o nível de investimento dos acionistas, em particular quando concorremos com outras geografias e outros mercados. Portanto, não é obrigatório que sejam rendimentos decrescentes. Desculpa? Não é obrigatório que sejam rendimentos decrescentes. Exatamente. E dizer aqui também, como sabe, desde sempre a Vodafone, defendeu que a questão da fibra deveria ser co-investimento. Sempre o defendemos, continuamos a defender e tomamos um conjunto de iniciativas que assim fosse a infraestrutura, deveria ser um co-investimento. Porque o co-investimento permitiria, seguramente, diminuir as franjas da população ou franjas geográficas onde a questão do serviço público ou da necessidade de investimento e de apoio público teria uma dimensão diferente daquela que resulta do facto, se houver concorrência de infraestrutura e investimento concorrente na componente de infraestrutura, naturalmente que essas zonas de exclusão económica aumentam e a questão da relevância do investimento público, a questão da relevância da exclusão e como evitar a exclusão dessas zonas rurais, no caso português, não falemos só de zonas rurais, falemos também das questões das regiões autónomas e falemos também que não basta o investimento na região, é preciso também garantir que se consegue chegar em condições concorrenciais a essas regiões, e estou, muitas vezes, a falar das regiões autónomas, dos famosos capos marinos, e por isso o investimento vai existir por parte de cada um dos produtos e nós temos de prová-lo, nos últimos dois anos investimos 500 milhões de euros, uma grande parte para a infraestrutura do ponto de vista de fibra e mantivemos o princípio do co-investimento, e por isso fizemos uma parceria com a PT, isto como já tínhamos feito no passado, aliás, com a nós, e por isso o investimento irá continuar enquanto o modelo económico justificar. Acho que no país varia todo o sentido, dissemos que mantenho, deveria haver uma infraestrutura única até onde a iniciativa privada o justificasse. A partir daí, coloca-se a questão, será outra pergunta, provavelmente, nas vossas questões, depois então, como é que se chega com o serviço de banda larga a toda a gente e não se deixe a ninguém excluído. Mas antes ainda de pensarmos nas franjas, temos de pensar como é que estendemos o mais possível dentro do princípio de utilização dos fundos privados, e dos princípios dos nossos acionistas. O que se torna difícil é cada vez mais convencermos os nossos acionistas em investimento, e aqui ligando àquilo que há pouco o Miguel dizia, quando nós temos, ainda há pouco tempo, convencemos os acionistas que era necessário investir muitos milhões de euros para o 3G, que ia trazer, enfim, grandes proveitos futuros. Ainda não estávamos nesses proveitos, veio o 4G, investimos, simplesmente, no 4G. Vem a convergência e dizem que é preciso investir significativamente na fibra. Já se fala no 5G. Não pode o ônus de todo o desenvolvimento do futuro e da competitividade do mercado europeu recair em exclusivo sobre os operadores e sobre o investimento, porque se não houver retorno de investimento, enfim, não vai toda esta questão da inovação e o papel dos operadores no futuro em 2020 pode ser muito diferente do de hoje. Não estou a pintar num cenário negro para o futuro, mas, enfim, hoje, quando comparamos a rentabilidade dos capitais investidos nas telecoms da Europa, versus a rentabilidade do investimento noutras zonas geográficas, nos Estados Unidos ou na Ásia, enfim, claramente, as telecoms europeias, mesmo comparando com outros setores de atividade, já não são um grande investimento para os acionistas. O que está a fazer é a apologia do investimento ou do co-investimento público também. Também estou a fazer a apologia de uma eficácia de investimento. Nós temos que ser eficazes a investir naquilo que pode ser usado por todos e com garantia da competitividade e da concorrência em defesa do consumidor. Desde ter assegurado a concorrência e a competitividade do ponto de vista de retalho, a infraestrutura deve ser partilhada. Outra questão relacionada, Paulo Neves, é de que forma é que quem investe, sendo o first mover, deve manter um acesso para si, ou deve dar acesso aos concorrentes. Não é uma questão nova, nomeadamente na fibra, mas gostaria de saber a sua opinião, uma vez que também é um dos assuntos que vai estar em discussão com as alterações regulatórias que se prevêem na Europa. A fibra, há que considerar que Portugal é já um dos países mais evoluídos em termos de disponibilidade de fibra. E relativamente às zonas rurais, às tais zonas de desafio, houve já, através de financiamento público, algum investimento de forma a cobrir determinadas zonas menos nobres, digamos assim, para que esses cidadãos conseguissem ter acesso à fibra. Portanto, zonas de menor interesse comercial, houve investimento, investimento aqui com financiamento público, e estamos num posicionamento bastante razoável, ou bom, relativamente à fibra. Ainda assim, nós, PT, já dissemos que queríamos investir e que, num curto espaço de tempo, queríamos investir e passar mais 2 milhões de fibra. Aqui a questão do investimento, acho que se pode pôr em duas vertentes. A primeira, portanto, do lado da procura e do lado da oferta. Obviamente que o investimento só será feito quando houver condições de retorno adequadas. Portanto, ninguém vai pedir ao acionista para colocar dinheiro e depois não há investimento. Mas aqui passa-se um pouco a necessidade de haver condições para tal. Eu, do lado da oferta, acho que tenho que ter condições regulatórias, ou tenho que saber o que é que acontece aos investimentos que eu faço para poder investir. Portanto, eu não posso continuar a ter contínua quebra de valor por medidas regulatórias, que obviamente me afeta aquilo que é o investimento que posso fazer. Portanto, aí há a capacidade de investir, se conseguir ter condições para tal. Eu acho que a segunda vertente também se prende com o investimento e com o ir ou não investir em determinadas zonas, se prende do lado da procura. Portanto, acho que temos que apostar também no lado da procura, não só, digamos, se calhar na disposição de conteúdos adaptados ou que o mercado necessita, ou que as pessoas desses locais necessitem, mas também a questão da literacia digital. e a forma de haver mais educação digital para que desta forma possa haver mais procura deste tipo de serviços. Aí a questão do investimento e a questão do retorno tornou-se-á mais fácil. João Couto, trabalhou na Vodafone, agora lidera a Microsoft em Portugal, e o que eu lhe pergunto é, não sente este desconforto que os operadores tradicionais referiram relativamente às OTTs, não sente que eles têm alguma razão relativamente a essas entidades. Muito bem. Eu diria que partilho algumas das preocupações que foram aqui mencionadas, nomeadamente, nas obrigações ou nas restrições que têm na utilização de informação da sua própria base de clientes e na capacidade que os operadores podem ter, maior ou menor, de utilizar essa informação para inovar e para construir serviços novos. e, de facto, as obrigações que existem hoje em dia no setor das comunicações são bastante apertadas e isso pode, de facto, suportar uma restrição muito forte à inovação. Outra questão diferente é é o impacto que os OTTs têm no modelo de negócio dos operadores. E aí, eu partindo de uma opinião diferente, e tendo de estar também num operador que já o partilhava na altura, e que tem a ver com o potencial enorme que estes serviços também induzem do ponto de vista de utilização dos serviços de comunicações. e eles, de facto, têm um potencial enorme de indução de utilização. E, portanto, que, obviamente, é pago pelos clientes. Hoje em dia, já ele é pago pelos clientes finais. Hoje em dia, eu posso, por exemplo, partilhar convosco que um cliente que faça uma chamada móvel através do Skype, uma chamada de voz normal móvel através do Skype, sai cerca de 50% mais cara utilizando as tarifas nacionais, do que o equivalente numa chamada de voz normal de um operador de comunicações. E, portanto, isto dá-vos aqui também uma ideia de que no objetivo principal daquela ferramenta não é promover uma substituição de tráfego de voz normal. E, aliás, hoje, se analisarmos o que aconteceu no setor das telecomunicações nos últimos 3, 4 anos, eu julgo que não há nenhum estudo feito sobre isso, mas a percepção que eu tenho e, provavelmente, aqui os meus colegas poderão confirmar, é que a contribuição do Skype ou dos OTTs na erosão da receita em Portugal foi mínima, foi marginal. Acho que teve a ver muito mais com fatores de competitividade e de uma agressividade muito forte do ponto de vista da competição entre os operadores, quer na promoção dos pré-pagos, quer na promoção dos planos integrados, dos bandos integrados, com TV, internet, voz fixa e voz móvel. E como é que acha que a regulação vai evoluir relativamente aos OTTs e aos operadores tradicionais? Eu diria que acho que a regulação tem que estar muito fiel ao seu princípio, que é o princípio de promoção de concorrência. E, portanto, tem que ter isto como princípio basilar da regulação. Nós temos sempre a certeza que temos um ambiente propício ao desenvolvimento, são de uma concorrência, de uma concorrência normal no setor. E, portanto, acho que esse é o seu princípio que deve nortear toda a regulação e toda a atuação da regulação. E só deve intervir quando há, de facto, falhas de mercado. E, portanto, a pergunta que se deve fazer aqui é, há, de facto, uma falha de mercado ou não? E, se sim, então vamos olhar para ela e vamos tentar resolvê-la. Parece-me, mais uma vez, portanto, voltando outra vez ao princípio do meu ponto, acho que, do ponto de vista de exploração da informação e do potencial de informação que os operadores podem ter acesso na sua base de clientes, parece-me que, de facto, há aqui, se calhar, um excesso de restrições de restrições e que poderiam ser revistas exatamente para que os operadores também possam explorar esse potencial de informação para a construção de serviços inovadores. Miguel Almeida, com todas estas alterações ainda faz sentido existirem obrigações de serviço universal nos atuais moldes? Tendencialmente menos sentido e, tendencialmente, provavelmente, deixa de fazer sentido. Aliás, é muito questionável se será fazer sentido há uns anos. O serviço universal serviu, essencialmente, em Portugal, como distorção da concorrência e tem esse risco. E, antecipando a questão de incluir os dados no serviço universal, eu penso que existe esse risco. Nós somos contra. porque isso é uma forma de distorção da concorrência que não me parece razoável. E é preciso... Tenho que dar aqui um passo... Só para perceber bem, é contra o alargamento do serviço universal à banda larga, é isso que está a dizer? Sou, porque introduzo por vários motivos. Mas é preciso dar um passo atrás e sairmos um bocadinho desta habitual demagogia que, tipicamente, temos quando discutimos esses temas. Em Portugal, cerca de... Mais de 85% da população tem acesso a redes de nova geração. é caso único. Na Europa, talvez Singapura, que não é na Europa, seja equivalente, mas é caso único. Ponto número um. E, portanto, a questão essencial em Portugal não é a questão da disponibilização de infraestruturas de qualidade, é uma questão de literacia digital. E, portanto, é esse tema que tem que ser combatido. Isso não é verdade para toda a Europa. E os riscos de olharmos para a regulação numa perspectiva europeia são estes. É não ter em conta as diferenças regionais. mesmo as zonas rurais, já foi aqui referido, eu recordo que foram objeto de incentivos públicos. Hoje existe, teoricamente, que não na prática, mas já lá vou, uma faixa grande da população dos tais, 85 que não são cobertos pelas redes de operadores, que são cobertos pelo investimento feito nessas redes rurais. Infelizmente, com muitas coisas em Portugal, veio-se a revelar que numa das regiões tudo não passou de algo encapotado e só um operador é que tem acesso, mas nas outras até nem é verdade. Portanto, resolvendo esse problema, resolvendo esse problema, já houve investimento público nas zonas rurais. Isto para dizer o quê? Na realidade, nós temos redes de última geração ou de nova geração a cobrir uma parte e uma porcentagem de população que não tem par na Europa. Portanto, o problema não está aí em Portugal. E os riscos da regulação europeia que tenha isso em conta, penso que não se aplica. A única coisa que é preciso garantir em Portugal, até para estes investimentos fantásticos que os nossos concorrentes vão fazer em Fibra, é de facto o acesso às infraestruturas básicas, condutas, postos, capos submarinos, para ajudar aqui o Mário Vasco. Mesmo as populações das regiões autónomas, como sabes, têm acesso a redes de nova geração e têm uma penetração muito grande e tanto esse não é um problema. E ainda que não fosse com o fixo, eu recordo que, por exemplo, um país como a Suécia, um país super evoluído, uma grande porcentagem da população tem acesso à banda laga via redes móveis. E nós temos em Portugal, e regressando ao tema de 5G, uma cobertura única no que diz respeito a 4G. Penso que os três operadores, não quero estar aqui a fazer apologia da nós, penso que não é esse o fórum, mas em conjunto os três operadores têm uma cobertura de serviços 4G que também não têm pago. Portanto, temos. Há quem diga que é boa demais até, não é? Desculpe. Há quem diga que até é boa demais no sentido em que foi... É boa demais por causa dos retornos de investimentos. Sim, sim. E o meu comentário sobre o 5G, que vejo não foi bem entendido, era nessa perspectiva. porque hoje temos uma rede 4G ímpar na Europa, não temos problemas de capacidade que o 5G vai resolver em algumas zonas urbanas onde andam os deputados europeus, portanto, não temos esse problema, portanto, é uma questão que não se coloca e dificilmente se coloca até 2020. E, portanto, isto para dizer que o problema em Portugal não é um problema de concorrência nem de disponibilização de infraestrutura. O problema, quando muito, é de rentabilização dessa infraestrutura, porque eu tenho sérias dúvidas que os operadores, entre o que pagaram pela licença e aquilo que investiram na rede 4G, se o 5G aparecesse antes de 2020, duvido, seriamente, que tivessem algum retorno sobre esse investimento. Paulo Neves, está-se aqui a falar precisamente de investimentos e de retorno. Como é que se vai atingir a agenda digital, sabendo que hoje já não existem ajudas de Estado, o cenário que se tem pela frente é que esta agenda não é para cumprir, não é para chegar lá. A agenda digital tem uma série de pontos que têm muitíssimo a ver com estas áreas que estamos a falar e, portanto, acho que quase todos os operadores irão responder de forma a cumprir grande parte das coisas que lá estão. Portanto, repare... Mas acha que estes investimentos acha que, enfim, no cardápio da agenda digital, estes investimentos podem ser suportados só pelos operadores privados? Eu acho que, como já foi dito aqui, todos os investimentos que os operadores fazem têm de, de alguma forma, ter retorno. E há vários elementos que têm de ser analisados na forma como se faz o investimento. Como eu tentei dizer há pouco, tem a ver com o lado da oferta e o lado da procura. Portanto, nós não temos, em Portugal, julgo eu, trabalhado muito do lado da procura e garantir que foi aqui falado também da questão de literacia digital, foi falado da capacidade das pessoas a cederem ou não. Portanto, aqui teremos que garantir do lado da procura a procura para os serviços que vão ser disponibilizados com base na nova agenda digital e o que está previsto fazer. Portanto, do lado da procura é questão de garantir que há mais procura para os serviços. do lado da oferta significa que tem que haver condições de investimento e aí sim só faremos investimento se houver condições para esse investimento. Mas há condições para fazer o investimento. Muito bem. João Couto, gostava de introduzir o tema da segurança que penso eu que é muito importante para a generalidade dos operadores mas também seguramente para os cidadãos. Esse é um dos problemas cruciais para os próximos anos. Eu diria que é um dos problemas um dos desafios atuais que nós vivemos hoje. A cibersegurança de facto está a mudar completamente a regras. E eu aqui gostaria de dar dois exemplos. Um primeiro que tem a ver com a questão da regulação uma vez mais deste mundo digital versus o mundo físico. a regulação do mundo digital atrasou-se e está vários anos atrasada versus quando comparada com o mundo físico. E isso está bem patente quando se entra em matérias de acesso à informação digital que não tem neste momento um enquadramento regulamentar claro. Posso lhe dar o exemplo da Microsoft. Nós estamos neste momento em disputa com o Estado americano já em Supremo Tribunal porque o Estado americano quer ter acesso a um e-mail de um cliente cujo e-mail está alojado no nosso data center da Irlanda. E nós recusámos o acesso. E recusámos acesso com um princípio muito simples. Se aquele cliente em vez de ter um e-mail tivesse um documento físico impresso guardado em sua casa o Estado americano também não entrava pela casa do irlandês e ia lá roubar ou ia lá vasculhar aquele documento físico. Há regras para isto. E portanto nós achamos que estas regras do mundo físico devem ser adaptadas para o mundo digital. E já agora também ainda neste exemplo quando aconteceu aquele desastre do Charlie nós recebemos um pedido das autoridades francesas através do FBI às duas da manhã e 45 minutos depois disponibilizámos a informação dos suspeitos do atentado que depois deu origem de facto a que as pessoas fossem rapidamente capturadas. Tivemos uma contribuição positiva num tempo record durante a noite para que essa captura fosse efetuada. E portanto só para vos dar uma ideia que de facto este é um princípio basilar nós temos que adaptar a regulação do mundo digital. Um outro exemplo é o exemplo da Sony e portanto como é que é possível nos mundos de hoje uma empresa de repente porque resolveu lançar um filme ser no fundo alvo de um ataque de um ciberataque que bloqueia completamente toda a empresa. Isto parece remoto portanto nós podemos dizer isto só acontece do outro lado do mundo mas eu posso partilhar convosco ainda há bem pouco tempo recebi também numa sexta-feira à noite um cinema de um responsável de uma escola a dizer que a escola tinha sido raptada e eu perguntei o que é que quer dizer isto do raptado e ele disse que tinha sido alvo de um ciberataque em que os cibernautas tinham encriptado toda a informação da escola e portanto a escola não podia abrir no dia seguinte não tinha registro não tinha informação não podia no fundo operar no dia seguinte porque toda a informação estava encriptada e os cibernautas os hackers simpaticamente tinham disponibilizado um telefone de emergência para que se ele tivesse algumas dúvidas no pagamento podia de facto clarificar portanto isto de facto hoje em dia só para vos dizer que isto hoje em dia é uma realidade o nosso a visão relativamente à segurança é não há sistemas 100% seguros e acho que é importante que nós percebemos percebemos isto há é um investimento muito forte que nós no caso da Microsoft estamos a fazer para precaver e para tentar antecipar ao máximo todos todos os problemas de segurança e fazemos isso quer do ponto de vista da nossa unidade de cibercrime em termos de uma unidade que centralmente nos Estados Unidos monitoriza a rede a nível mundial e tenta no fundo reter e controlar ataques de hackers que existem em todo o mundo incluindo em Portugal já agora para aqueles que têm dúvidas nós temos centros em Portugal de hackers que atacam todo o mundo também existem aqui em Portugal e esta unidade de cibercrime está no fundo a monitorizar a rede a nível mundial e depois temos processos altamente desenvolvidos de segurança quer de segurança física nos nossos data centers de acesso à informação quer de segurança lógica em termos de encriptação de informação quer nos nossos data centers quer nos próprios equipamentos terminais tudo isto para vos dizer que é um tema altamente sensível não há sistemas 100% seguros acho que a evolução que nós estamos a ter da disponibilização da informação vai tender cada vez mais a que este problema esteja na ordem do dia e que claramente ele está a atingir proporções que extravasam em muito a pequena empresa e portanto estamos a ver já ataques a grandes empresas a grandes bancos a grandes estados até que passam a ser atacados qual é a grande diferença verso o passado isto no passado já existia a única diferença é que nós tentávamos manter isto dentro da casa porque acontecia dentro de casa e das luzes uma ou nós não sabíamos enquanto empresas enquanto gestores de empresas então ainda é pior ainda é mais grave nem sequer sabemos ou então sabíamos mas também não conseguimos fazer nada mas também não dizíamos a ninguém para ninguém saber hoje em dia com os serviços de cloud isto torna-se rapidamente visível e portanto torna-se completamente transparente acho que é um problema grave que temos que pôr muito esforço nele acho que é controlável e acredito que os serviços de cloud são bastante mais seguros dados os investimentos que estão a ser feitos e que hoje em dia e os processos que hoje em dia já existem bastante mais seguros do que os sistemas que guardam a informação dentro de casa Mário Vazes a Vodafone é um operador global mas tem que cumprir determinadas obrigações dependendo do país em que está presente e são diferentes essas obrigações que estão no mercado sendo este um dos assuntos que está também aberto em termos regulatórios qual é a sua opinião sobre se há ou não necessidade de estabelecer uma harmonização máxima para os direitos dos consumidores na União Europeia em termos de perspectiva e devemos olhar apenas para o mercado europeu e sabendo se um dos grandes desafios que se colocam a este setor é a sua competitividade a nível global aqui colocas a questão da escala e a escala e o que leva à consolidação no mercado europeu onde a regulação que favoreça a consolidação e que favoreça a dimensão e a escala dos operadores é muito importante para o tal cenário de 2020 quando estamos que competir com outras geografias onde a consolidação e a escala já foi alcançada porque a regulação no passado não necessariamente apenas do setor das telecomunicações mas também do ponto de vista de concorrência na Europa esteve mais enfocada no preço na vertente de retalho e mais limitativa do ponto de vista de consolidação e por isso de dimensão e de escala nesse sentido a uniformização é positiva e a uniformização deve também acontecer no que diz respeito à questão do espectro que é um ativo essencial para os operadores de telecomunicações haver regras comuns naturalmente depois adaptadas do ponto de vista de preço e condições à realidade local mas a uniformização europeia é importante para a capacidade de investimento dessa previsibilidade e atratividade do mercado europeu como um todo no que diz respeito aos consumidores a verdade é que os consumidores franceses alemães espanhóis não são diferentes dos consumidores portugueses quando falamos neste novo mundo porque o que está mais em causa hoje em dia é onde é que está a fronteira o que é que é um consumidor de um operador de telecomunicações consome apenas o serviço de conectividade ou também quando está em cima de uma rede de um operador de telecomunicações está a aceder a conteúdos está a aceder a aplicações de terceiros e por isso deve ser o consumidor colocado e a visão deve ser uma visão holística deve ver a totalidade dos serviços que o cliente utiliza em cima da rede de telecomunicações desse ponto de vista eu acho que a Europa e os consumidores europeus não são diferentes porque as telecomunicações e os hábitos das telecomunicações são comuns deve haver aqui harmonização até porque é essa harmonização que permite depois que sejam aplicadas as mesmas regras e volto outra vez à mesma tecla as mesmas regras aos operadores de telecomunicações e aos outros players se não houver harmonização sabendo-se que esses outros players atuam de forma indiscriminada porque não há fronteiras hoje em dia e nunca houve em telecomunicações fronteiras físicas criar fronteiras artificiais por via regulatória não será a melhor maneira de tornar competitiva a economia europeia é se harmonizamos por alto entre aspas ou nivelamos criando eles mais fracos mais uma vez deve ser a harmonização e a regulação deve ter como elemento fundamental o consumidor e os interesses do consumidor e esses interesses do consumidor devem ser aferidos e devem ser dimensionados em função também daquilo que é a relevância do setor das telecomunicações a inovação e o nível de investimento que lhe está associado por isso eu diria que nem é por cima nem é por baixo é o ponto da medida certa para garantir a continuidade da competitividade deste setor e mais uma vez digo não podemos pensar apenas na geografia onde estamos e aqui não tem a ver com o facto de eu ter um acionista global até porque estamos aqui com o colegas mas também tem acionistas globais não tem a ver com esse facto tem a ver que realmente que nós atuamos numa geografia onde todos os dias somos invadidos por concorrentes que não são enfim não estão associados na nossa geografia porque o permitimos dizendo isto e só para complementar aqui um pouco a minha visão eu os OTTs não tenho nada contra os OTTs nem os vejo não os vejo como concorrentes por razões como o Miguel disse também tenho a consciência mais do que a consciência é um facto a realidade de que os OTTs vieram dinamizar a utilização da rede de telecomunicações em particular os dados móveis não é isso que está em causa nós podemos competir na mesma forma que as mesmas regras competem os OTTs mas eles estão aí e naturalmente promoveram um desenvolvimento diferente da utilização dos dados móveis vieram enfim expandir a questão da procura como há pouco foi referido há uma procura que uma parte dela foi promovida pelas características e pela adequação das características dos serviços prestados por esses dos OTTs em função da necessidade dos consumidores por isso só para fechar esse tema relativamente também ao serviço universal portanto para isso eu até concordo contigo Miguel também acho que menos hoje cada vez menos a questão do serviço universal se coloca não se deve ser colocada a tónica no serviço universal se o serviço é relevante e toda a gente deve estar incluída então o Estado tem um papel a definir quem é que fica excluído ou não fica excluído é uma decisão política quer excluir alguém ou não quer excluir se não quer excluir vai ter que investir felizmente em Portugal do ponto de vista de infraestrutura a exclusão hoje é diminuta também concordo a questão está as infraestruturas não existem só para garantir que existe o serviço e a inclusão é também para que exista concorrência e competitividade em benefício do consumidor se houver uma infraestrutura em determinada região que é exclusiva não quer dizer que esteja cumprido o princípio da inclusão porque não há alternativas se houver dois também não há alternativas infelizmente com a Vodafone há três mas é preciso garantir que a questão do serviço universal esteja mais enfocada no acesso e na liberdade de escolha por parte dos consumidores e não naturalmente na obrigatoriedade de todos terem infraestrutura em todo o lado ou alguém em particular ter esses onos e depois ter ou não ter benefícios e ter ou não ter subsidiação associada desse ponto de vista também estou de acordo contigo Miguel Almeida já está acordado o fim das sobretaixas de roaming em 2017 ora Portugal passa hoje por um surto de turismo verdadeiramente impressionante provavelmente se vai agravar esta situação agravar no sentido positivo positivo obviamente positivo o que eu gostava de lhe perguntar é se isto pode eventualmente ter um impacto importante nas receitas de um operador de telecomunicações tradicional impacto positivo ou negativo porque acho que há aqui um equívoco profundo na análise do roaming esta ideia peregrina dos países do norte de utilizarem gratuitamente as infraestruturas que nós temos cá que os nossos acionistas pagarem apenas para agradar mais uma vez aos senhores de Bruxelas é uma coisa que não tem nexo tentando fazer uma analogia esta coisa do Rome like at home o nome fino que lhes chamaram os alemães ao que soube saber não têm portagens nas autostradas têm uma rede simpática de autostradas assim sendo então eu sugiro que os alemães não paguem portagem quando vêm do Porto a Lisboa porque é drive like at home se eu não pago na Alemanha porque é que é de pagar em Portugal nunca passou isto pela cabeça de ninguém portanto esta coisa que passou pela cabeça os alemães obviamente atraídos pelo nosso sol e pela nossa comida felizmente não só os alemães mas outros do norte da Europa e de outras zonas vêm para Portugal e vêm para Portugal utilizar a nossa infraestrutura de forma free riding gratuita é absolutamente inaceitável até que se podia argumentar mas há o recíproco mas não há nenhum português que quer ir para as praias da Baviera ou comer sauerkraut e portanto o problema é a assimetria que os países do sul têm no tema do roaming ora como manda quem pode obedece quem deve quem manda está no norte e tem este benefício criou-se esta ideia peregrina do roam like at home e de eliminar as taxas elas não são taxas há um custo efetivo há um ativo que teve um custo e tem que ser rentabilizado e com a legislação que tem vindo a ser implementada é verdade que havia um sobrecusto no passado no que diz respeito ao roaming mas a verdade é que esse sobrecusto desapareceu hoje temos tarifas que são perfeitamente aceitáveis podem ser ajustadas mas tem que haver uma tarifa não pode haver uma utilização ainda por cima fala-se disso mas ninguém sabe muito bem o que é esta política de utilização responsável eu não sei o que é utilização responsável se cada um não vier cá e falar um minuto e ir por três ainda passa mas não sei lá se são cem minutos cada vez por dia e em termos de dados porque é que ele há de utilizar gratuitamente a infraestrutura que alguém pagou neste caso os nossos acionistas isso só vai honorar ainda mais os consumidores portugueses partindo do princípio que nós vamos rentabilizar aqueles ativos alguém vai ter que pagar pagam os portugueses sem que tenham o benefício proporcional porque nós somos recebedores e provavelmente crescentemente de turistas agora sinceramente parece-me um grande absurdo e propõe que solução invadimos a Alemanha ou é que já está a ser invadida por sírios e iraquietos não eu penso que a solução é a solução da razoabilidade é evidente que não pode haver custos anormais entendo isso perfeitamente e havendo capacidade de intervenção europeia deve haver uma uniformização mas há um custo que se calcule esse custo mas há um custo e esse custo tem que ser pago muito bem estão todos de acordo sobre este assunto? estamos eu sequer acrescentaria relativamente neste aspecto estou de acordo relativamente ao aspecto do roaming e julgo que também estou de acordo com a ANACOM estamos de acordo com a ANACOM que também disse mais ou menos isto que o Miguel disse eu acho que há um outro aspecto importante com o impacto há a parte do impacto direto que podemos ter no bottom line dos valores porque são valores que quando o cliente faz a chamada faz ao custo uma chamada local e não tem o efeito de roaming há o aspecto do impacto que pode ter na própria rede com os picos de serviço que vamos ter portanto é natural que um alemão o tal alemão que vem para a praia do Algarve que utilize o telefone se calhar de forma muito maior ou muito mais intensivamente do que utilizaria se tivesse chamado de roaming portanto eu não sei se as redes estarão preparadas para um pico que hoje de julgo nenhum de nós sabe o que vai ser quando sazonalmente firma o Algarve o Algarve é invadido também por turistas portanto onde o funcionamento normal das redes ainda que estivessem preparadas para o tráfego normal turístico hoje não sei se ou como é que vão apanhar o embate do pico que nenhum de nós pode prever neste momento não vai dar preferência aos clientes portugueses mais um tempo e só este exemplo do roaming acho que é um bocadinho emblemático devido respeito pela regulação mas a nível da regulação europeia o tempo que se perde com este tema que quando a competitividade e do ponto de vista de retalho os operadores há muito que já tinham um conjunto de soluções para os clientes e que a regulação se devia singir realmente à racionalidade do preço um preço orientado para o custo e deixar o mercado funcionar andamos há anos a discutir o roaming e deixamos passar ao lado só agora estamos a querer discutir os OTTs a questão da segurança quais são as fronteiras hoje da regulação este é um tema menor mesmo do ponto de vista de receitas dos operadores o que significa do ponto de vista de custos do cliente é um tema menor mas temos perdido anos e os operadores investiram há dois anos investimos centenas uns milhões de euros para desenvolver uma solução que era a solução de roaming para permitir operadores alternativos para fornecer serviços de roaming quando acabámos de fazer o desenvolvimento veio a regulação dizer a regulação o parlamento comissão dizer afinal não é este o caminho afinal vamos iluminar o roaming andamos aqui a perder tempo enquanto europeus perdemos realmente muito tempo para discutir coisas e às vezes entramos em coisas menos relevantes mas desculpem para dar uma pergunta não, não ia eu aqui ia e não era uma pergunta nós começámos por falar de 5G internet das coisas cloud computing big data alterações o quadro regulamentar e regulatório digital single market strategy enfim começámos por uma série de palavrões se quisermos mas sobretudo o impacto que eles podem ou não ter nos modelos de negócio das empresas que além de mais estão a enfrentar novos concorrentes ou talvez não sejam concorrentes se os consideramos parasitas os OTTs que não suportam parasitas no sentido da utilização da infraestrutura alheia não estava a ser uma concorrência saudável estímulo à utilização de novos serviços sim por acaso disse a palavra sem intenção ofensiva mas enfim dos operadores que não financiando e não pagando utilizam infraestruturas financiadas por operadores tradicionais beneficiando do acesso com aplicações que competem com esses operadores além disso a falta de disponibilidade dos investidores que neste momento acontece nos mercados financeiros para financiar investimentos elevados a par das dificuldades atuais do investimento público que conhecemos constrangem o investimento mas vão os modelos de negócio de facto mudar assim tão depressa talvez não não estamos numa revolução estamos numa evolução estou a citar o que certamente vai acontecer e aqui houve unanimidade é uma melhoria na conectividade e uma aposta continuada na inovação mas talvez não haja cinco gentes de 2020 a não ser e também estou a citar não necessariamente assim mas este era o sentido que fabricantes e estados pressionem nesse sentido se calhar mais por vontade de gerar receitas do que para satisfazer necessidades de consumidores que talvez ainda nem existam bom o ritmo da evolução é de facto alucinante e imparável ou não este é um setor de forte investimento contínuo e talvez até acelerado mais depois do 3G veio o 4G a convergência agora o 5G e ainda nem sequer se recuperou o investimento e a rentabilização da rede nomeadamente em Portugal do 4G e a verdade é que as taxas de retorno dos operadores de telecomunicações na Europa é inferior às taxas de outros continentes e isso pode convocar ou recomendar o investimento público até porque há muitas alterações por exemplo faz sentido manter as obrigações do serviço de serviço universal a resposta foi tendencialmente não e mesmo o alargamento de serviço universal à banda larga é um tema polémico ou melhor é que nem sequer foi polémico foi-se contra foi dito aliás que mais importante do que isso é a literacia como importante é também a questão da segurança e privacidade e dos direitos de consumidores o que recomenda uma harmonização comunitária onde não se recomenda uma harmonização é no roaming esta ideia peregrina de países do norte para usar as infraestruturas pagas pelos países do sul eu acho que o Miguel Almeida até às eleições de 4 de outubro ganhava com esta França peço que não se levante porque vamos avançar para a sessão de encerramento mas até lá meus senhores muito obrigado muito obrigado muito obrigado